Isso mesmo, Lourdes. Ontem, quando aconteceu esse fato aqui na escola, nós chegamos aqui e já tivemos essa confirmação que as aulas continuaram, as aulas da tarde continuaram também, teve aula normalmente, até porque, graças a Deus, não teve nenhum outro ferido, a menina não foi ferida gravemente. E para conversar mais com a gente, esclarecer outras dúvidas, eu estou aqui com a coordenadora regional de educação de Goiânia, a N. Cleia Cristiana Moraes, que vai responder para a gente algumas perguntas, inclusive essa aí que você fez, eu vou repassar a pergunta para ela, o seu questionamento para ela. Boa tarde, coordenadora. Desde ontem, quando aconteceu, já são cerca de 24 horas, é um tempo curto, a gente sabe que é um incidente muito grave, um acontecido muito grave, por um tempo tão curto, mas o que a escola, o que a coordenadoria de educação já tomou como providência e já vai, já está decidido o que vai fazer também no futuro? Desde ontem, no horário do ocorrido, nós estamos com as nossas gerentes, nossa gerência de saúde do servidor, gerência de saúde do estudante, aqui dentro da escola, juntamente com o grupo gestor, fazendo escuta ativa, porque é uma situação que envolveu um ferimento físico, mas com questões emocionais. Então, é necessário fazer toda essa escuta de quem estava próximo desses estudantes, tanto os alunos como os servidores. Coordenadora, o estudante, já foi confirmado aqui e tudo mais, que ele está nessa escola há três anos e ele era acompanhado, ele tinha uma pessoa que o acompanhava por conta desse transtorno que ele tem. Esse acompanhamento, ele era diário e por que? Que às vezes a pessoa não estava com ele ali no momento do ataque, tem algum, como que funciona esse acompanhamento? Realmente, né, ele é assistido por um professor de apoio, não só ele, como outros estudantes também, e nós estamos certificando da informação que nós obtivemos o que estava acontecendo nesse exato momento, que a professora de apoio percebeu que o estudante estava um pouco agitado e estava no momento ligando para a mãe para vir buscá-lo. Então, nós estamos certificando se exatamente foi assim. Estamos apurando os fatos para tomar todas as providências cabíveis. Outra coisa que eu quero perguntar para a senhora, inclusive foi o que o Aloares abriu ali o programa questionando. Segundo relatos de outras alunas, esse aluno já teria sediado, outras meninas, inclusive na sexta-feira, ele teria sediado uma colega, empurrado, passado a mão nela. Essa reclamação foi levada à direção do colégio e, segundo dizem, nada foi feito. São os relatos que nós obtivemos desde ontem, quando nós chegamos aqui. Vocês também estão averiguando essas informações, essas denúncias? Estamos averiguando sim, porque várias informações vieram, várias denúncias, não só nessa vertente, mas como outras, e nós estamos certificando disso. Houve sim algum relato de algumas estudantes na sexta-feira. Agora, o posicionamento da escola, nós estamos certificando como foi, porque é inadmissível realmente não olhar para isso. Se comprovado que teve essas denúncias das estudantes, relatos aí de já ter acontecido, e ficar comprovado que a escola não tomou nenhum tipo de providência, já que o que a escola poderia fazer, ela estava fazendo, que é o acompanhamento do aluno, toda a prestação que ela poderia fazer para esse aluno, ela faz. Mas no caso dessas denúncias dessas alunas, caso fique comprovado que foram feitas, que chegaram nas pessoas responsáveis e nada foi feito, uma advertência, uma fala com os pais, o que vocês vão fazer nesse caso? Depois de tudo apurado e isso constatado, há afastamento dessas pessoas das funções a qual vem desempenhando, até como uma medida necessária. E agora, depois que tudo passar, a escola, ela pretende, caso queiram os pais desse aluno e da aluna, que eles permaneçam aqui, a escola vai recebê-los, principalmente esse aluno, se for tudo aí apurado e puder, né, e ele puder voltar para a escola. Como que a coordenação de educação vai lidar nesse caso desse aluno principalmente? Nesse primeiro momento, a nossa preocupação é a estabilidade emocional dos nossos dois estudantes, né, e ele nesse instante está sendo encaminhado para uma clínica, onde ele ficará internado até passar essa crise em que ele está, né, mas dependendo do contexto e do finalmente que der essa história, é aconselhável até que mude de escola, né, mas para isso nós não queremos ser precipitados antes de esclarecermos todas as coisas para tomar a decisão correta e justa. Em relação à aluna que sofreu o ataque ontem, uma adolescente de 15 anos, que graças a Deus não foi um ferimento sério, né, não foi grave, sério foi, desculpa, mas não foi grave, vai ter algum apoio psicológico para ela, para a família, para que ela possa retornar às aulas, algum tipo de aula online, algum tipo de contato com a escola, como que vai continuar o estudo dessa adolescente agora? Nós temos a equipe, né, que é multiprofissional, que vai dar todo esse suporte dentro da gerência de saúde do estudante, até ela se sentir segura para esse retorno. Isso vai ser gradativo, né, vamos respeitar o tempo dela, o momento dela, enquanto isso, ela pode acompanhar as aulas de casa. Mas nesse momento, a nossa principal preocupação é garantir que emocionalmente ela fique bem. Coordenadora, para a gente poder encerrar, ontem até nós abordamos isso com o coronel que estava aqui presente no momento, a respeito da segurança nas escolas. A gente sabe que, infelizmente, não foi o primeiro caso que aconteceu numa escola, né, tivemos casos mais graves ainda, mas a segurança dos alunos, fazer com que, impedir que esses alunos entrem com armas, que seja arma branca, no caso do aluno de ontem, era uma faca de serrinha, uma faca que a gente olha e vê como inocência, né, uma faca que a gente usa para cortar pão. E esse aluno usou como uma arma. O que vai ser feito, o que é feito e o que está sendo feito para que as escolas tenham mais seguranças nessa questão de os alunos, de inibir que os alunos entrem armados na escola? Olha, nesse momento, eu sei que a nossa superintendência de segurança escolar estão reunidos, né, pegando isso como um estudo de caso para pensarmos medidas que podem ser adotadas para prevenção desse assunto que a senhora está dizendo. Alguma arma, algum objeto que não deveria entrar, né, então logo nós poderemos dizer quais serão essas ações. É um caso para ser olhada aí com muita, vamos dizer, com bastante atenção, porque uma escola, não só do porte dessa aqui, mas todas as escolas, tanto municipais quanto estaduais, recebem vários, milhares de alunos. E o controle ali de, às vezes, entrar na mochila, entrar na roupa ali, é precário. A gente, nós temos que admitir que é precário essa fiscalização, que os funcionários não conseguem abordar aluno por aluno. É, e por isso nós vamos avançando, né, a tecnologia tem trazido grandes avanços, tem sido uma grande parceira das escolas, das instituições, então eu vejo que a tecnologia também nos ajudará nesse monitoramento. Coordenadora, muito obrigada por participar com a gente, a gente vai continuar acompanhando esse caso aí, todas as evoluções a gente vai continuar informando para o pessoal de casa. Obrigada, né? Por nada, e à disposição sempre. Obrigada. Oloares, nós falamos agora com a coordenadora de educação, né, a Enicleia, sobre esse caso, que ela é representante da escola, e nós trouxemos também uma psicóloga para conversar com a gente, a Georgia, porque realmente esse momento é um momento que a gente se pergunta muito, né, os pais, as mães, os alunos, estudantes, a sociedade se pergunta o que pode levar um jovem a fazer isso, quais são as medidas que devem ser tomadas, né, como tratar, como lidar com um jovem que tem problema, quem tem esse transtorno bipolar, né, e a Georgia está aqui, boa tarde, Georgia, obrigada por participar com a gente. Boa tarde, obrigada pelo convite. Você, como psicóloga, vem acompanhando esse caso aí desde ontem, no momento que aconteceu, como psicóloga, o que você fala para a gente, o que pode levar uma pessoa que tem esse transtorno bipolar, como já ficou comprovado no caso desse jovem, que é tratado, que é acompanhado, a ter essa atitude? Vamos pensar da seguinte forma, se ele tem um transtorno é porque ele tem já uma leitura do mundo de uma forma diferente daquela que a gente considera normal, vamos dizer assim, porque cada um tem a sua leitura do mundo, óbvio, né, a gente está dizendo assim, se ele tem um transtorno quer dizer que já existe, então, uma outra maneira que não é essa comum de se olhar. De repente, o que pode ter acontecido, esse jovem entrou em um surto ou uma crise, isso vai depender, eu não sei porque eu não o vi, né, mas só escutei a história até então, né, a gente está acompanhando, mas ele pode ter entrado então ou numa crise ou um surto, que a gente diz assim, em que ele perde a consciência, vamos dizer, não é consciência no sentido de desmaiar, mas a consciência no sentido de perceber o outro como o outro. Ele só percebe aquilo que ele sente. Então, a leitura daquilo que ele sente, que seria que a mente dele faz, é de perigo. Então, é como se ele tivesse que se defender do outro. Então, o surto é como se tirasse o indivíduo daquela sanidade, daquele discernimento que a gente tem normalmente, de dizer assim, eu não vou fazer nada com alguém, por mais que eu esteja com raiva, eu não vou atacar uma outra pessoa. Mas ele não entende como uma outra pessoa, e sim como algo perigoso, como algo que pode colocar a própria vida dele em risco. Então, ele se defende antes de ser atacado. Georgia, no que aconteceu na casa desse adolescente aqui na escola, tudo está sendo apurado com toda calma, com toda, bem criteriosamente do que pode ter acontecido. A gente ouve muitos relatos de alunos, de colegas, de pessoas, de familiares. No caso desse aluno, que tinha assistência da escola, que tinha um acompanhamento, que tinha medicação, a gente até ouviu aí na reportagem do Fred, ele já, desde criança, ele faz acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, ou seja, ele tinha toda essa assistência. Você, a gente acredita, muitas pessoas falam, a gente acredita não, desculpa, muitas pessoas falam que às vezes a rejeição por parte de meninas, o bullying por parte de colegas, às vezes esse transtorno, muitas adolescentes, muitas crianças não entendem o colega que tem esse transtorno. Às vezes o bullying, aquela rejeição, aquela coisa de ser deixado de lado na escola, de se sentir diferente, pode levar ele até essa crise a qualquer momento? Mesmo estando medicado? Mesmo estando medicado, o indivíduo pensa, como é difícil para a gente ser rejeitado, frustrado? Como é que a gente lida com a frustração? Normalmente, vamos dizer, a gente fica com raiva, a gente fala, a gente projeta a maldade, vamos dizer assim, as coisas ruins do outro, falar a culpa é do outro, para que a gente fique bem. Porém, quando a gente tem um transtorno mental, foi aquilo que eu disse, é justamente, esse indivíduo, ele tem uma leitura diferente. Aquilo que acontece dentro, muitas vezes, da gente, que a gente pensa, aquilo acontece do lado de fora, e ele age, ao invés de pensar, e parar o comportamento, como nós fazemos. Estou com raiva dessa pessoa, mas não vou fazer nada com ela, o máximo que eu faço é xingar, gritar, brigar, faço alguma coisa assim. Não, ele parte para a ação, porque ele não consegue fazer essa diferenciação entre realidade interna e realidade externa. Jorge, para a gente poder encerrar, você como psicóloga, e nós como leigos, na convivência de pessoas que têm transtorno, como que seria o melhor tratamento? Como que seria a melhor convivência com uma pessoa, com uma adolescente que tem esse transtorno? Que aí é bom que o pessoal de casa também, já aprende um pouquinho mais, de como tratar as pessoas, de como lidar no dia a dia com essas pessoas? Pois é, a hora que fui convidada para vir falar com vocês, eu fiquei justamente pensando, poxa, as pessoas começam, a gente está assim, está num construto de que as pessoas aceitem o transtorno mental, pessoas com transtorno mentais, que elas possam ser também acolhidas na sociedade. E fiquei pensando, casos assim, fazem com que as pessoas comecem a temer, estarem próximas, e junto com pessoas assim. O que eu digo é, a informação, essa informação sobre como lidar com as pessoas, como lidar consigo mesmo, que seria a psicologia, ela vem como uma disciplina que nos ajuda nesse aspecto. Ela tem que estar dentro da escola também, ela tem que estar abordando, abarcando essas coisas, acolhendo não só adolescentes, mas crianças, jovens, adultos, tem que estar nesse lugar. A informação, ela faz toda a diferença. Jorge, muito obrigada por participar com a gente. Oloares, nós vamos continuar, claro, acompanhando essa história, acompanhando o desfecho dessa história. Eu acho que a Jorge falou bem, informação, buscar nos informar sobre condições físicas e mentais das pessoas que convivem com a gente. E aí agora a gente vai torcer para que esse menino continue recebendo o tratamento, o melhor tratamento para ele. essa adolescente também consiga se recuperar desse trauma e voltar para a vida dela, para a vida do colégio e que esse menino também possa voltar, porque eu achei até interessante para a gente poder encerrar na entrevista da adolescente, onde ela pede desculpa para ele, ela sabe da condição dele, ela não quer que nada de mal aconteça, ele mesmo, depois do que ele cometeu com ela, acho que a gente já começa a aprender aí com essa menina a empatia com o próximo, a tentar entender, não justificando nada, nada é um crime desse, não é justificado. Mas a gente começa a tentar entender e aprender justamente com a fala dessa jovem aí que foi agredida pelo colega, mas que acabou pedindo desculpa para ele também.